Deus escolheu e ainda escolhe as coisas longas É este mundo para envergonhar os homens que acham que são Deus Se exergue a glória de quem eu quiser salvar Eu quebro qualquer coração quando eu quiser E o preço também quem eu quiser condenar Caio e Abel ambos ofereceram sacrifício a Deus Mas o Senhor só aceitou a oferta de Abel Caio, cheio de flecha, matou seu irmão e o criador Não perdoou, mas mostrou sua glória Para Moisés, que o homem matou Deus em glória De quem eu quiser salvar eu quebro qualquer coração Quando eu quiser o preço também quem eu quiser condenar A mulher samaritana de João capítulo 4, versículo 18 Teve cinco maridos e um homem que ela vivia Era homem de outra mulher A mulher de João 8, me ganha do tempo Gritando em desespero, cheia de medo Também recebeu água viva de Cristo Aquele que nunca cometeu pecado A ti é a primeira pedra Eu que falo contigo mulher 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 Enndureço também, quem eu quiser condenar Davi adúterou e matou filhas, um homem morrado, esposo de Baticeba, mulher bela que não podia ser sua. Pedro levou o Senhor, eu não conheço a mal de som, mas o Senhor orou por Pedro, mas não orou por Judas que se matou. Senhor, de quem eu quiser salvar, eu quero qualquer coração, quando eu quiser, me conheço também, quem eu quiser condenar. Pra isso te criei, faraó, pra ver minha glória, eu enviarei as dez pragas, que você obedecerá no século Etreus. O assassino que eu quis amar. Senhor, de quem eu quiser salvar, eu quero qualquer coração, quando eu quiser. E endureço também, quem eu quiser condenar. E endureço também, quem eu quiser condenar. Amém. 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 E idem. Glória de quem eu quiser salvar Eu quero qualquer coração Quando eu quiser E por isso também Quando eu quiser condenar Na vida cristã Tudo é pela graça do começo Ao fim fizeste-nos para ti Só teremos paz Quando entregarmos tudo a ti E a misericórdia De quem eu quiser salvar Eu quero qualquer coração Quando eu quiser E por isso também Quem eu quiser condenar Por os pecados Não há nenhum justo Ninguém que seja bom Jesus é a vida E sem ele Nada podemos fazer Ele é o caminho A verdade A verdade é a vida O alfa e o ombro E o princípio e o fim Toda autoridade Nos céus e na terra E a misericórdia Estarás estará Estarás suas mãos E a misericórdia E a misericórdia Quando eu quiser Quando eu quiser E por isso também Quem eu quiser condenar Eu quebro qualquer coração Eu quebro qualquer coração Quanto eu quiser E por isso também Quem eu quiser condenar Eu quebro qualquer coração Eu quebro qualquer coração É a misericórdia E a misericórdia E a misericórdia Amém. 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 Se eu recorrer E eu quiser Só o meu amor Amém.